Olha, eu tô aqui com o Ozeias Salgueiro, morador de Mundo Novo. Ozeias, você viu então a antena balançando no dia de ontem, viu ela caindo? Vimos ela caindo, ela tava um metro pra cá e um metro voltando, né? Aí, tava lá, com os piazadas lá, falei, vamos filmar então. Certeza que ela vai cair, mas não deu nem tempo, foi de dois minutos. Nós podemos, sei lá, filmar, ela já tombou já. Pra cá, daí nós fomos os primeiros a chegar ali na casa, vizinha ali, ó. Casa, não tá a tampa de fossa ali. Fomos os primeiros a chegar ali, fazendo o primeiro socorro. Tinha uma menina com pouca lesão e o piazada também com pouca lesão. Daí nós tiramos ele pra fora, tem um vídeo até aí com a menina no colo, correndo. A menina cortou o pé? Cortou a nuca aqui. Ah, entendi. Ela tava no meio das ferrarias, quando eu peguei ela lá, né? Certo. E daí nós esperemos o bombeiro chegar. E a lesão do menino? Foi na perna. Cortou, deu alguns pontos. Foi pouca lesão. Certo. A menina, quando eu peguei, ela já tava tudo com sangue já na nuca. E foi assim. Vocês estavam na onde? Nós estávamos aqui no Biratã, aqui. Que fica em frente ao supermercado central. Supermercado central. Certo. E acabou acompanhando. O Zé Salgueiro, de Mundo Novo, acompanhou essa tragédia no dia de ontem. Obrigado. Você mesmo, valeu. Obrigado, Zé. Valeu.